Oi, preciosidades! Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Hoje eu amanheci, quer dizer, à tarde agora eu tive vontade de comer um bolo de chocolate. Hoje eu estou falando um choco... vou estar fazendo um choco-mousse de chocolate. Espero que vocês gostem. É super simples, né? Aquele básico, você coloca manteiga e leite. E espero que vocês gostem. Deixe o like, tá bom? Que é muito importante. E é isso aí, meus amores. Amo todos vocês e vamos para fazer o choco-mousse. Eu vou estar começando agora a untar a forma com manteiga, tá bom? E como eu não vou ter farinha de trigo, vou colocar a própria massa do choco-mousse aqui na forma para não estar grudando na forma. Eu vou estar usando esse choco-mousse aqui da Fastman, né? Que mistura para bolo, que ele tem mais cacau, né? Do que aqueles outros, do que aqueles outros, né? Aquelas misturas de bolo. Então, eu gosto muito dessa marca. Ela é muito cara, mas ela é muito boa. É isso aí. Como eu não tenho farinha de trigo, né, meus amores, vou estar colocando a própria massa, para estar untando. E fazendo o choco-mousse aqui. Vou amassar um pouquinho. É isso aí. Eu vou estar preparando a massa. Aqui já tem o leite, os ovos, a manteiga. Eu vou estar preparando a massa aqui, né? Vou virar um ovo aqui para ver se o ovo está bom, né? Vai que tem uma surpresa. Esse aqui está bom, né? Vou colocar aqui. Aqui. O que é um話? O que é um tejo? Então, o que é um tejo? Tchau. 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 Tá cheirando o nosso bolo. E eu vou estar pegando aqui. E... Pegar o nosso bolo. Chocomousse. Olha. Ficou bem brilhosinho, né? Vai, gente, mostrar pra vocês a Havaiana que eu comprei, ó. Hoje. A Havaiana que eu comprei hoje. Olha que linda que ela é. É bonitinha, né? Mamãe! O pano tá pronto? Tá pronto. Só que tá quente. Não fica perto que tá quente. É! Faz sinal, menina. É porque tá saindo fumaça. Não precisa fazer assim. Deixa eu pegar a faca aqui. Ficou bonito. Olha, mamãe, que legal! Uhum. Ficou muito bonito. Deixa eu ver! Tá quente aí. E aqui tá o nosso bolo. Olha só, chocomousse. Ele fica bem úmido por dentro, ó. Por isso que eu chamo chocomousse, né? Ó. Fica bem macio. Hum! Muito bom. Ó. 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 Fica bem macio por dentro, sabe? Estrofante. É isso aí, galera. Se gostou, deixa like. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.